Oi, Petri, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos assistem. Então, continuando aqui a nossa série de previsão para as áreas que terão a liberação do vazio sanitário no decorrer de setembro, hoje é a vez da gente falar do estado de São Paulo, onde termina o vazio sanitário na semana que vem, dia 15 de setembro. Por isso, eu escolhi a região de Assis, no interior paulista, onde só tem previsão para uma chuva mais expressiva e que deve continuar a partir do final de outubro. Não que até lá não vá chover. Tem previsão de chuva, sim, inclusive para esta semana tem previsão para alguns episódios de chuva, mas ela só vai começar a se consolidar no final do mês de outubro. Até porque no comecinho de outubro tem previsão de chuva, mas depois para, abre uma janela enorme de tempo seco e só volta uma condição de chuva mais expressiva nos últimos cinco dias praticamente do mês de outubro. E aí o acumulado total vai ultrapassar 100 milímetros, mas quando a gente olha para esse gráfico é nítido que o maior acumulado vai acontecer, a maior concentração dessa chuva deve acontecer somente no final de outubro. Bom, e para amanhã tem previsão de chuva, inclusive no centro e sul do estado de São Paulo, vai se formar uma área de baixa pressão entre hoje e amanhã no interior da região sul do Brasil. Por isso tem previsão de chuva forte entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo e até algumas áreas do sul de Mato Grosso do Sul. Na quarta-feira o tempo já fica mais firme nestas áreas, só tem previsão para um pouquinho de chuva aqui no sul de Minas e Vale do Paraíba em São Paulo. Continua chover na faixa leste do Nordeste, inclusive ao longo desses próximos dias o acumulado poderá ultrapassar 40, 50 milímetros na faixa leste da Bahia. E essa chuva que acontece entre hoje e o meio da semana na região sul do Brasil vai acumular algo em torno ou até acima de 70 milímetros entre o norte do Rio Grande do Sul e o leste do Paraná. Até porque tem essa área de baixa pressão que vai atuar até o meio da semana, aí a chuva dá uma trégua na região sul do Brasil e no fim de semana tem outra frente fria chegando. E aí somando tudo isso é que a gente vai ter esses acumulados bem expressivos aqui no norte do Rio Grande do Sul e é claro que a umidade do solo vai aumentar com essas condições de chuva agora no decorrer dos próximos dias, especialmente entre Santa Catarina, Paraná, metade sul de São Paulo e até alguns pontos do sul do estado de Mato Grosso do Sul. Com você, Petri!